salve salve galera aqui é o alex hoje eu estou aqui para mostrar pra vocês o boss man in the cave eu já estou a caminho aqui do boss ele fica localizado em super ground tem que seguir aqui ó o local é exato onde fica esse boss é próximo ao teleporte do boss ali dos ice cooling que é o shard head certo aqui à esquerda desse mage congelado 2sqm à esquerda bem onde estou passando aí é onde o boss vai roupar o player certo é uma mecânica muito diferente desse boss mas nesse dia que eu fui checar ele não estava aí agora na segunda parte do vídeo eu já estou chegando aí na cave né e você vai ver às vezes o grito do monke que é o sumo desse boss ali nessa nessa cave bom aí no caso eu já cheguei ele já me roubou e geralmente ele aparece aí com os três monkes e consegue sumonar mais monkes também certo bom qual que é o lute raro desse boss esse boss ele droga um item chamado furcap que é uma toquinha né ela toquinha de esquimó e não é um lute raro pra mim aí não droppou droppou apenas três cordas mas é um item mais valioso desse boss como ele não é classificado como raro existe uma chance muito boa aí de conseguir esse lute certo bom estou dando uma olhada na cave aqui do boss para ver se não tem algum livro alguma coisa escondida aqui mas esse dia aí foi o dia que eu consegui gravar ele me roubando e infelizmente não consegui nenhum lute agora eu tenho um próximo vídeo que eu vou mostrar também pode notar aí que foi às 16 e 1 que eu matei esse boss eu estava ficando boss esse dia e tem uma surpresa aí no próximo vídeo bom aqui já estou dando só um salve aqui com o corpo do boss morto né e vamos para mais uma parte do vídeo terceira parte esse dia eu não consegui filmar o boss me roubando estava apenas checando o boss novamente aí só que foi antes né desse vídeo anterior um dia uma semana se não me engano antes aí eu tô matando os monques dele aí torcendo para dropar o furtep né e dessa vez ele me deu um presentinho aí deu uma mercenários word acho que seja um dos lutes bons dele aí que não é considerável como furtep né mas é um loot bem considerável para se dropar bom galera é por hoje é só quero pedir para que se inscreva no canal fortalece no like dá um aluno comentários também tamo junto e até o próximo vídeo e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri